O nosso companheiro Ricardo Almeida, o Movimento Espírita de Arapiraca, que vem trazer uma reflexão sobre a educação para a regeneração. Falamos tanto em transição, em mudanças, e de que forma nós podemos intensificar as nossas atitudes íntimas para estarmos preparados para os desafios da vida. Que Jesus o abençoe, Ricardo. Com muita satisfação, retornamos à casa, à casa de oração de tantos, de largos anos. E hoje, especialmente, pedimos a Deus que, em sua misericórdia, possa nos brindar com a claridade do Evangelho. E evocamos a memória de Francisco Fialho, emérito trabalhador espírita laguano, tanto nas hostes encarnadas, quando assim o se chamou, como no plano espiritual, pelo bem de nós todos. A proposta da doutrina é fazer com que nós saiamos daqui melhor do que quando aqui chegamos. O Espiritismo traz no cerne da sua proposta filosófica um processo de mudança, de preferência continuada. Mas a mensagem que foi lida hoje diz que, às vezes, a nossa vontade até enfraquece. dada as dificuldades que enfrentamos na vida material. Mas a vontade do cristão, ela não morre. Ela adoece. A gente até chega, em determinados momentos, duvidar se realmente somos merecedores de tamanhas dificuldades. Mas o Espiritismo tem sempre aquela velha proposta de, quando estivermos a ponto de declinar, nós sabemos exatamente onde nos escorar. Muitas informações nos chegam, supostamente do plano espiritual, dando conta de que, por esses dias, há algumas décadas, nós entramos num processo de renovação do planeta. numa proposta de que, ao se concluir este ciclo, nós estaremos com o planeta entrando num processo de regeneração. Da forma como Moisés recebeu os Dez Mandamentos, naquele momento, daquele momento em diante, começou um processo de mudança do chamado mundo primitivo. A Terra, até então, era considerada um mundo primitivo. E, ao receber os Dez Mandamentos, em que o povo, o ser humano, os Espíritos encarnados, tinham a lei magna a ser seguida, a lei divina, Então, o planeta entra num processo de renovação, saindo de um planeta primitivo, para um planeta de expiações e de provas. Ou de provas e expiações. Porque há uma diferença. Muitos de nós nos agarramos mais às expiações, porque estamos para sofrer. E, através do sofrimento, a gente ganha, alcança a nossa liberdade. E não é bem assim. Se assim o fosse, bastava nos mutilar todos os dias e alcançaríamos a perfeição. E o processo não é esse. O sofrimento faz parte do processo de aprendizado. Então, com a vinda de Jesus, em que Ele resume os Dez Mandamentos em dois, e se nós formos analisar direito, em apenas um, que é o amor, nós, então, temos agora a possibilidade, de, através do vai e vem das reencarnações, construirmos o nosso caminho rumo ao mundo de regeneração. Porém, o emérito educador francês, o nosso Kardec, nos diz que a educação, de uma forma geral, é composta pelos hábitos adquiridos. Ou seja, assim como a mediunidade, a educação é neutra. Nós podemos ter uma boa, excelente educação, como nós podemos ter uma péssima, uma má educação. Então, através dos hábitos adquiridos, é que nós formamos o nosso conjunto educacional, o que os alguns, uma linha dos psicólogos, chamam de repertório. Repertório comportamental. Esse repertório, embora a psicologia só estude, do útero até o túmulo, nós entendemos que, ao reencarnar, trazemos conosco o arcabouço desse repertório vivido em tantas encarnações, e que haverão de desabrochar mais cedo ou mais tarde, para sermos exatamente quem nós somos. Então, nesse processo de educação, nós ouvimos muito, e às vezes, espíritas até se utilizam dessas expressões, como se fossem teorias espíritas. Pau que nasce torto, morre torto. O camarada que nasceu lá no ambiente ruim, não tem como ser bom. A criatura que nasceu troncha, não vai se consertar nunca. Não estamos falando daqueles que têm as suas limitações físicas. Estamos falando de troncho do ponto de vista moral, de caráter. E o Espiritismo vem nos dizer que não existe isso. A proporção que nós decidimos melhorar, nós começamos a construir um processo de mudança, porém, a mudança verdadeira acontece na profundidade e não na superficialidade. Por isso que muitos de nós nos dizemos espíritas. E para justificar nosso comportamento, a gente diz assim, olha, mas assim, eu sou um espírita ainda iniciante. Mas Kardec não disse quantos meses a gente precisava para passar e depois disso deixava de ser iniciante. para justificar o nosso repertório comportamental, a gente se utiliza de algumas nuances da nossa inteligência. E Eurípides Vazanufo, melhor dizendo, já no plano espiritual, escreveu e a gente recomenda o livro Quem Ama Pode, ou melhor, Quem Sabe Pode, Quem Ama Pode Muito Mais. E ele diz que a nossa inteligência, depois de um tempo na doutrina espírita, a nossa inteligência cria cria um mundo de fantasia em torno de nós mesmos, simplesmente para a gente ficar do mesmo jeito que está. Então, a gente se comporta da seguinte forma, olha, eu tenho consciência que eu sou uma pessoa que tenho defeitos, mas ora, a gente está se esforçando, eu estou vindo para a campanha do quilo, eu estou fazendo palestra, eu estou aplicando passes, tudo isso é terapia de superfície. Porque a gente faz ocupando o nosso tempo. Mas a terapia de profundidade, ela vai muito mais além do que isso. Então, nessa postura, diz o espírito emérito, amigo, que nós transferimos para o outro aquilo que é de responsabilidade nossa. Então, se você é espírita, a sua obrigação é ser caridoso comigo e ser paciente porque eu sou imperfeito. E sendo imperfeito, você como espírita, inclusive mais velho do que eu, já leu muito mais livros do que eu, então você tem a obrigação de me aceitar como eu sou. Eu estou lutando para aceitar as pessoas como elas são, mas é muito difícil. Mas você que é espírita, você tem que me aceitar. Então, nós transferimos para os outros aquilo que é de responsabilidade nossa e continuamos perturbando a vida das pessoas, atrapalhando a campanha do quilo. Ao invés de ajudar, a gente atrapalha. olha, mas é porque vai chover, sim, e? Não, mas é porque hoje está sol demais. Olha, na beira do mar, aqui em Maceió. Mas o dia hoje está muito quente. O mais, essa, esse mais sempre nos atrapalha muito. Mas o processo de mudança de comportamento nosso, falando ainda do nosso convivência social, nós como espíritas cristãos, porque é fácil nos rotularmos de espíritas, e outros são mais espertos, dizem assim, eu gosto muito do espiritismo, mas eu ainda não me acho espírita. Se acha, meu irmão, porque Kardec diz que existem três tipos de espíritas, a gente se acha em um deles, nem que seja o péssimo espírita, que ele começa logo por eles, né? o espírita que deixa tudo como está, sempre faz de conta que não é com ele, é sempre com os outros. A maior ilusão que nós podemos ter na vida, disse Buda, é achar que temos tempo. Esta é a maior ilusão já criada para o ser humano. Então, para educar a nós mesmos, precisamos tomar uma decisão importante, reconhecer o que nós efetivamente precisamos mudar. Reconhecer de verdade. Eu conheci alguns espíritas ou supostos espíritas e um deles quando chegou na casa que ouviu a primeira palestra sobre perispírito, ele olhou assim e disse, mas isso que ele está dizendo, eu tenho, também tem. Você não é gente? Tem. Então, você tem perispírito. E o cigarro fumo está prejudicando o meu perispírito? Está. Não fumo mais. Tirou a carteira de cigarro do bolso, ainda estava mais ou menos meia. Apertou, amassou, jogou fora. Não durou seis meses. eu acho que ele continua fumando até hoje. E por isso deixou de ir ao centro, talvez, porque não conseguiu vencer. E aí nós nos recordamos de Eliseu Rigonati. No seu Evangelho das Recordações, ele conta que era um fumante, mas ele não era um fumante desses fumantes qualquer, que fuma um tipo de cigarro só. Ele fumava cachimbo, charuto, cigarro de filha, tudo o que vocês possam imaginar. E ele, naquela época, trabalhava como representante e recebia muitos presentes de pessoas de outros países, recebia charutos cubanos, fumo da Índia, enfim, ele tinha uma coleção. E eis que, muitas vezes, fez palestras com a carteira de cigarro no bolso do paletó. Fazia as pregações, os diálogos fraternos nas médiunicas com a carteira de cigarro no bolso. E quando terminava, ele ia fumar depois da reunião. E eis então que um dos espíritos chegou e disse, Eliseu, ele disse, pois não, meu irmão, nós estamos iniciando hoje uma campanha contra o tabagismo. E aí, ele engoliu em seco. E assim, Eliseu, nós escolhemos você para coordenar a campanha. E você sabe, meu irmão, que o melhor exemplo, a melhor forma de ensinar os outros é dando exemplo. Muito bem. Quer dizer que eu é que vou coordenar? É, meu irmão, você. E aí, então, ele tomou a seguinte decisão. Naquela época, o nosso professor trabalhou muito com isso, com o Telex, né? O nosso professor Borangaba, na época do banco, era o que existia de tecnologia, a tecnologia, era o Telex. Então, ele emitiu um Telex para todos os seus amigos espalhados no mundo dizendo, a partir de hoje, eu não recebo mais presentes vinculados ao tabagismo. Agradeço por todo que mandaram, mas eu estou parando de fumar. e fez um planejamento, contou quantos charutos tinha, quantas massas de fumo que dava para quantos cachimbos e começou a fumar e fumou o estoque todo. Gradativamente. Não foi desesperado como vocês estão pensando. Ele não sentou um dia e fumou tudo para parar, não. Ele foi fumando gradativamente. Se ele fumava duas carteiras de cigarro comum por dia, ele foi reduzindo para uma e meia. Se fumava dez charutos, ele foi para oito. Se antes de dormir ele degustava dois, três cachimbos à la Sherlock Holmes, ele foi diminuindo até que sobrou o último charuto. e então ele olhou para o charuto e disse que beleza. Acendeu, degustou até as últimas baforadas e quando apagou o que sobrou disse como eu não tenho mais, agora já não preciso mais. E assim ele me parou de fumar. Ele fez um planejamento para se autodesintoxicar. mas nós não, nós queremos que as coisas sejam feitas aos trancos e barrancos. Isso se chama educação de profundidade. Fazer um planejamento. Ora, se eu adoro falar da vida do povo, vamos escolher só um essa semana. Porque isso é um vício terrível também. Olha, a fulana fala da vizinhança inteira. Pronto, essa semana eu vou escolher só o Márcio. Olha, o Márcio já teve tanto cabelo, hoje não tem mais, ele está meio careca, mas assim, é um rapaz bom, mas... E a gente descasca só o Márcio hoje. Aí na semana que vem a gente arruma outro. Até daqui a pouco não falar mais mal de ninguém. Mas isso requer esforço. E todo processo de mudança é trabalhoso. E nós não queremos ter trabalho, como diz Eurípides. Nós não queremos ter trabalho, nós queremos manter tudo como está. Mesmo quando a gente ganha o direito de ter uma casa melhor, aquela casa dos sonhos, mesmo assim, quando você compra ainda vem aquela história, eita, agora vem a mudança, viu? Mas eu vou lhe dizer um negócio, esse negócio de mudança, mesmo a gente realizando um sonho, ainda reclamamos porque tem um processo de mudança envolvido. Então, o conjunto dos nossos hábitos adquiridos é que forma a nossa educação, tanto em sociedade como na sociedade espiritual. E, infelizmente, nós ainda, nós ainda requer, ainda queremos exigir do outro uma educação que nós não adquirimos ainda. assim, com respeito àqueles que não fazem naturalmente, mas estamos incluindo todos, nós ainda precisamos colocar nos nossos sanitários públicos, no centro espírita, na igreja, num posto de saúde, você põe lá uma placa dizendo assim, ao usar o sanitário, por favor, dê descarga. jogue o papel na lixeira. Nós somos incapazes de usar um sanitário público sem deixar a nossa marca da nossa má educação. E aí, a gente se pergunta, muitos aqui devem ter passado por isso, né? Quando nós éramos pequenos, os nossos pais, nossos irmãos mais velhos perguntam assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser engenheiro, policial, professor, sei lá. E agora que nós já não somos tão pequenos e estamos num processo de educação espiritual, a gente vai deixar a seguinte pergunta de cunho e respostas pessoais, naturalmente. O que nós queremos ser quando desencarnar? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. Porque não basta querer almejar estar com os bons espíritos, é preciso conquistar. E o nosso conjunto de hábitos é que fazem com que os bons espíritos estejam ou não conosco. O próprio Kardec diz isso. Como afastar os maus espíritos? Atraindo os bons. E como a gente atrai os bons? Não sendo frívolo, não tratando o tempo como se fosse algo inesgotável, aproveitando as coisas da maneira mais correta possível, como disse a mensagem de André Luiz, respeitando a opinião do outro, mas respeitando sobretudo as suas próprias convicções. Então, existe um ponto crucial nesse processo de educação, principalmente de educação espiritual, porque nós estamos interligados. Não dá para falar de educação espiritual sem falar da nossa educação social. E o ser humano, ele carrega consigo um ponto que é fundamental para o nosso entendimento. Trata-se da emotividade. Nós, o sentimento, ele é diferente da emoção. O sentimento é sempre ascendente. Quando nós amamos, continuamos a amar, jamais deixaremos de amar, podemos até adoecer, porque o ódio é o amor que adoeceu. Mas, a emoção, o campo emocional, é que faz com que nós tropecemos ou não na hora do nosso testemunho. E aí, quando nós pensamos que somos fracos porque caímos, recorremos ao Evangelho e vamos a uma das diversas passagens que existem. Jesus dirigindo-se a Pedro, olha, nós estamos falando do Cristo, que não joga confeta em ninguém, que não passa panos quentes em ninguém. Ele se dirige a Pedro e diz, Pedro, tu és pedra e sobre ti haverei de erguer a minha igreja. Nós estamos falando de que Pedro foi um espírito preparado durante muitos anos, muitos planos espiritual e Jesus, o próprio Cristo, disse sobre ti haverei de erguer a minha igreja. Passados os dias, ele chegou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, senhor, te amo. e aí todos conhecem a história e Jesus, quando perguntou a segunda vez, Pedro já começou a, sim, senhor, não já disse que amo? Então, quando Jesus perguntou a terceira vez, Pedro já estava quase irritado, eu já disse, eu já disse, antes que o galo cante, você vai me negar. Nós estamos falando de Pedro, que a minha, vou falar por mim agora, a minha imaginação não consegue alcançar sequer o nível espiritual de um espírito desse. E quando ele nega Jesus e percebe que fraquejou, mas porque Pedro, aquele que Jesus disse que iria erguer a igreja sobre ele, negou, porque estava com o campo emocional em desequilíbrio. E mais do que isso, cada espada do soldado e embora pareça uma coisa até, embora seja um ato grosseiro, mas como está escrito no evangelho, coisa bonita, né? E Pedro, sacando da espada, decepou a orelha do soldado. Olha que coisa bonita, parece uma coisa filosófica, mas na verdade Pedro não queria a orelha do soldado não, queria o pescoço. quando ele dá a espadada é para cobrar o pescoço do soldado, mas o soldado que tem habilidades militares, desvencilha-se e a espada cobrar a orelha. Como Pedro, que é aquele que Jesus vai erguer a sua igreja sobre ele, tentou matar um homem, porque estava com o campo emocional em desequilíbrio. E porque João passou o tempo ao lado de Maria sofrendo injunções do processo da crucificação. Porque estava com o seu campo emocional em equilíbrio. E Pedro era muito mais velho do que ele. Então, meus amigos, o doutor Assis nos diz que a emotividade pode elevar o ser aos páramos celestiais, mas pode levá-la às condições mais abjetas da animalidade. E é por isso que quando Jesus nos diz vigiar e orar para não cair desententação, a mensagem está corretíssima. Precisamos estar vigilantes a fim de que ao nos depararmos com as dificuldades nós possamos entrar em oração não exatamente só na oração falada, mas na oração vivenciada. Porque a oração, o trabalho é a oração. Quando estamos trabalhando dignamente estamos em oração. Então, a emotividade é que faz com que nós tropecemos e também possamos nos reerguer através da força que vem do alto para dizer que não adianta chorar o leito derramado. Vamos adiante. Diz Joana de Ângeles, o nosso passado não importa mais. Importa o que eu quero ser amanhã e por isso precisamos continuar. A emotividade ela faz com que na nossa ilusão a gente deixa o objeto desejado sempre distante. Lacan foi um psicólogo, um psiquiatra que criou a sua própria veia, a sua própria linha de entendimento, de raciocínio. Freud seguiu por um caminho e ele seguiu por outro. Lacan nos disse que o que nos diferencia dos outros animais é a nossa capacidade de fantasiar. Então, uma criança ela pega um boneco ela começa a brincar com aquele boneco que faz e cria vozes. Essa capacidade de fantasiar é típica do ser humano. Por isso que nós depois de adulto também continuamos fantasiando. E então ele dá um exemplo típico de que na verdade nós não desejamos o objeto fantasiado nós desejamos a fantasia do objeto. E é mais ou menos o que disse Eurípides nós desejamos o céu que para nós se traduz como uma colônia tipo o nosso lar já estaria de bom tamanho. Muitos estão inclusive pensando que já estão garantidos. E aí então Lacan dá o seguinte exemplo por exemplo uma menina uma jovem moça está entrando na fase quase adulta e então ela se enamora pelo rapaz mais bonito da sua turma quem já não viveu isso o rapaz é um deus grego vindo de morrer quer dizer hoje em dia está até mais difícil porque tem tanta gente considerando beleza de forma diferente mas vamos lá então ela olha para o rapaz e diz ele é o menino mais bonito da minha turma aliás do colégio todo e ela suspira e escreve no seu diário e de tanto ela pensar naquele rapaz mas ele não vai olhar para mim eu quem sou eu com tanta moça bonita aqui então ela começa a sonhar a fantasiar com aquele objeto e eis então de tanto ela projetar eis então que um dia ele esbarra nela e se interessa sem graça olha que moça interessante e você e ela diz não ele não é comigo e começa aquela amizade e tal e quando ela menos espera ele a convida para sair pronto ela que já não tinha paz agora perdeu a razão por completo não dorme mais e fica agoniada e ajeita o cabelo e desajeita e ajeita de novo e bota a melhor roupa o melhor perfume e vai encontrar-se com o seu príncipe encantado e aí então quando eles estão na sorveteria lá tomando um sorvete ele diz a primeira besteira algo que não condiz com os hábitos adquiridos por ela mas aí ela como está apaixonada diz assim não mas é brincadeira ele está dizendo isso de brincadeira essa palavra errada que ele disse aí isso é porque todo mundo escreve errado mesmo hoje no WhatsApp essas coisas então está tudo bem e quando ela menos espera ele sai com uma grosseria mas estão se conhecendo ele continua lindo maravilhoso eis então que ele tem um amigo que também tem uma namorada e então combinam para saírem juntos quando ela chega lá no restaurante o amigo dele feinho assim não chega nem perto dele mas puxou a cadeira para a noiva a namorada sentar trouxe uma flor é aquela pessoa educada é aquele camarada que ela pensava que o outro era então ela olha para ele e diz continua lindo mas esse é o homem ou seja depois que ela conquistou o objeto desejado ela transfere para outro local o mesmo objeto porque na verdade ela não queria o objeto ela queria a fantasia do objeto então nós a fantasia faz com que o objeto esteja sempre distante e isso nos causa infelicidade porque eu queria ser médium de transporte compra um carro já que não dá para ser de transporte no plano espiritual a gente transporta os médiums materialmente ah mas eu gostaria de ser como Chico Xavier deseje não meu irmão você não sabe o que está pedindo a Deus porque normalmente a fantasia nos alcança só no lado bom o Chico escreveu quatrocentos e tantos livros atendeu milhões de pessoas tá que mais e o Chico é amado por todos muito bem quase todos que ele tem seus obsessores também vocês não sabem vocês não sabiam que o Chico teve tem seus obsessores também ou você acha que ter obsessor é só privilégio nosso o Divaldo conta que quando começou a jornada médium única no espiritismo e descobriu que um espírito que o perturbava muito especificamente esse espírito não tinha que tomar banho nem nem sozinho e então ele foi sentar com Chico olha Chico esse espírito me persegue assim ele me disse que é meu inimigo há 300 anos e o Chico olhando pra ele é meu filho é assim mesmo certamente você fez alguma coisa que desagradou muito ele mas Chico pode um espírito perseguir outro ele disse é meu filho eu tenho um que me persegue há 800 anos ele é um obsessor tão amigo meu que outro dele disse Chico você está ruim você não está bom não olha e você procura você vai morrer e eu vou dar uma folga a você então afastou-se o médico me operou eu passei um período muito bom quando o médico veio me dar a alta disse seu Francisco o senhor está bem você já pode ir pra casa agora ele disse ô doutor graças a Virgem Maria graças a Deus quando olhou pra porta o espírito estava lá esperando eles melhorou? parece que você está melhor vamos pra casa então nesses processos educacionais querer ser como alguém é sempre um objeto distante e aí alguém pensa o seguinte mas eu gostaria de ser um médium que escrevesse livros mas por que? então quando a gente pede a Deus o objeto desejado deve saber pedir senhor se eu tenho condições de ter esse objeto se eu tenho condições de desempenhar tal papel que me dê as forças necessárias pra isso e certa feita a gente ouviu um palestrante daqui mesmo de Maceió contar a seguinte história o Rocha ele contou a seguinte história há muitos anos aconteceu aqui ele encontrou com uma amiga que era tinha acabado de ficar viúva e contou a seguinte história a ele mas o fulano faleceu foi ele teve um infarto mas o que aconteceu olha desde que a gente namorava nós gostávamos muito de uma casa que tinha ali se não me engano no farol mas não era uma casa era uma mansão pras nossas condições então a gente passava e dizia eita mas morar numa casa dessa é uma maravilha casamos tivemos os nossos filhos e sempre a gente passava olhava pra casa olha ainda tá lá né quem sabe um dia a gente pudesse ter essa casa a gente iria ser muito feliz porque essa casa é a casa dos sonhos e eis então que numa dessas passagens tava lá a plaquinha de venda aí a esposa diz assim vamos perguntar ela disse se você é doida a gente não tem condição mas vamos perguntar entraram perguntaram a dona da casa ela disse olha eu não tenho filho meus filhos moram todos fora e meu marido faleceu e a gente eu tô precisando vender a casa e paz meus senhores e senhoras o preço que ela pediu era menos da metade do valor da casa então eles fizeram um financiamento juntaram uns trocados venderam um carrinho uma coisa e tal e compraram a casa dos sonhos mas foi uma felicidade incontida por 30 dias até o seu vizinho um ex-militar um militar aposentado que quando cismava de bebê invernava de domingo a domingo com o som nas alturas e ninguém dormia e desses homens violentos não aceitava reclamação então aquilo que parecia ser o céu começou a se transformar no inferno passaram-se os meses e eles não conseguiam resolver e parece que quanto mais eles reclamavam mais o vizinho fazia de propósito até que um dia ele foi lá pedir pra ele só baixar o som o cidadão pôs uma pistola na cintura e o ameaçou disse se você falar de novo eu atiro em você ele teve tanta raiva quando voltou pra casa teve tanta raiva da situação que teve um infarto e desencarnou aí ela fez a pergunta que não quer calar ao rocha por que que Deus nos deixou comprar essa casa aí a responsabilidade é porque Deus deixou não estamos aqui querendo levantar a bandeira de não buscar o melhor mas como buscar esse melhor estamos preparados para esse suposto melhor por isso que a educação espiritual faz com que antes de mais nada tenhamos satisfação pela vida que nós temos a felicidade começa aí quando somos satisfeitos e as pessoas confundem satisfação com estagnação ser satisfeito não quer dizer que nós vamos morrer ali onde estamos não é não viver reclamando é não criar a fantasia do objeto é fazer um projeto de vida baseado no que nós queremos ser no plano espiritual e por isso é claro que se nós formos investigar o caso mais a fundo de outras encarnações nós vamos encontrar muito mais elementos que envolveram esse processo mas o que nós estamos querendo chamar a atenção como disse Lacan é que muitos de nós vivemos no mundo da fantasia sempre insatisfeito com o que somos existe um programa aí na tv a cabo que são que é cirurgiões ao resgate meus amigos quem quiser ver o circo dos horrores da realidade assista esse canal pessoas que se mutilaram através de falsas ilusões de médicos cirurgiões para aumentar a bochecha diminuir a bochecha aumentar a testa diminuir a testa melhorar o nariz e se transformam em verdadeiros monstros porque são pessoas insatisfeitas quando na verdade a felicidade não mora na superfície por mais que a gente tenha dinheiro e modele como nós gostaríamos é necessário saber que acima de tudo existe algo muito superior a essas questões todas que a mídia nos injeta e outra linha da psicologia nos diz que infelizmente não se sintam ofendidos porque eu também estou no meio nós somos massa de manobra a massa de manobra mas ela é uma manobra tão sutil que a gente pensa que é a nossa vontade que está prevalecendo são as chamadas representações sociais até um dia desses olha que eu não tenho muita idade mas até um dia desses uma pessoa que aparecesse com a tatuagem não arrumava emprego não tinha acordo tatuagem era sinônimo de bandidagem de vagabundagem de gente despreparada hoje me parece que para arrumar um emprego eu tenho que ter tatuagem até um dia desse nós acompanhávamos jogador de futebol futebol que a gente gosta muito e os jogadores parece que agora para ser jogador de futebol tem que ter o corpo todo tatuado nada contra as tatuagens mas na verdade o que é que nós estamos buscando nisso quem foi que disse que é bonito ou que é necessário não mas eu gosto de uma coisinha simples que o faça mas não transforme isso na essência da sua felicidade porque eu quero ver quando essa turma nova todinha cheia de tatuagem começar a envelhecer para tirar as tatuagens que não vão ficar tão bonitas numa pele enrugada como é que vai ser o processo de renovação porque essa moda vai passar e Chico Xavier disse com muita propriedade aquele que acompanha a moda não tem personalidade aquele que acompanha a moda acompanha a personalidade do outro porque fulano de uma hora para outra resolveu raspar a metade da cabeça não foi a cabeça inteira foi só a metade e as pessoas acharam isso bonito e tem que seguir porque está na moda mas qual é o versículo da Bíblia que está dizendo terás que acompanhar o fulano de tal porque na verdade nós queremos a fantasia do objeto queremos fazer parte da fantasia eu ia fazer a pergunta mas eu vou inverter quem aqui não tem rede social somos dois meu irmão só eu e você três quatro cinco sete oito oito nove mas a gente não completou nem um por cento do público nós somos somados os jurássicos sabiam disso quem não está na rede social são os jurássicos são os os dinossauros você também minha irmã sim o whatsapp é rede social ainda vai diminuir mais é gente também vocês tem o whatsapp quem levantou a mão então não vai sobrar ninguém não mas vamos fazer o seguinte do whatsapp que vocês têm vocês usam só para trabalhar não então não escapou foi ninguém mas considerando que se a gente usa o whatsapp só para trabalhar nós somos os jurássicos porque a gente não sabe nem enviar um contato de um para o outro pergunta um filho um parente né em tom de brincadeira mas se vocês observarem nós estamos muito mais carentes do que antes nós precisamos dizer que temos milhares de amigos então assim a educação para a regeneração ela passa primeiro por o que efetivamente eu preciso para conquistar aquilo que vai me melhorar eu preciso do instagram use mas se eu não preciso eu não tenho que ter um instagram se eu preciso se eu tenho consciência que preciso disso ou daquilo para mudar o meu perfil vamos em busca mas não deixemos que as pessoas falem por nós porque por exemplo quer ver uma coisa interessante todo político é ladrão corrupto desonesto isso se chama representação social foi imposto a todos nós que para ser político você tem que ser desonesto e isso não é verdade mas nós repetimos como se fosse verdade e como espíritas e antes de tudo como cristãos devemos avaliar as coisas que estamos dizendo porque é muito fácil criticar o outro certa feita eu porque eu também sou gente eu acho né eu emiti um conceito mental ruim a determinado político e aí a irmã espiritual que estava conosco disse assim quem garante a você que no lugar dele você faria melhor quem lhe garante que você é melhor do que ele meu filho o verdadeiro cristão enxerga em todas as oportunidades nas pessoas a oportunidade de fazer a caridade ao invés de criticá-lo porque você não não ora por ele quem sabe quem sabe ele está num momento crucial de tomar uma decisão que vai afetar a população como um todo e a tua prece fará com que ele tome a decisão correta é muito fácil juntar cachorro morto meu filho é muito fácil juntar cachorro morto e lembre-se que quando Jesus viu um cachorro em decomposição e todos reclamavam daquela imundice daquela falta de higiene das pessoas que não tiravam aquele cachorro dali Jesus parou olhou o corpo em decomposição fétido e disse mas que belos dentes esse animal possuía no meio de tudo que não prestava Jesus enxergou o que existia de melhor essa é a proposta da doutrina para a nossa regeneração porque o mundo vai ser regenerado por ele mesmo quando a gente fala no mundo de regeneração a gente pensa que a regeneração vem de cima para baixo não o mundo está melhor e se nós não acompanharmos esse processo nós seremos convidados a nos retirar é simples assim a regeneração do mundo está em nós não está no outro e por isso antes de tudo é necessário ter a fé robustecida a vivência da fé a fé raciocinada é aquela que não só encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade mas é a razão mas é a fé que dá a mão a palmatória para dizer assim puxa vida eu eu vou acelerar eu realmente poderia ter feito melhor contam que um alpinista desejava alcançar o ponto mais íngreme de uma difícil montanha que ninguém jamais havia alcançado ele preparou-se durante muitos anos mas como era um homem que desejava as glórias sozinho não convidou ninguém para ir foi o primeiro erro dele ninguém conquista nada sozinho e o segundo erro é que ele esqueceu ao juntar os seus pertences para subir a montanha ele esqueceu uma lanterna começou a escalada por volta de umas 4 para 5 horas da tarde porque no seu planejamento havia uma fenda na qual ele iria armar sua barraca e passar a noite era uma região muito fria e eis então que ele começou a subir e quanto mais ele subia a noite se aproximava errou o cálculo não alcançou a fenda no tempo previsto anoiteceu e aí ele se deu conta que estava sem a lanterna e numa manobra no escuro numa manobra errada ele escorregou e sentiu o corpo ser tragado pela gravidade até que um ripuxão no cinto de segurança o deixa pendurado sem ver absolutamente nada na plena escuridão quando mesmo que eu possa fazer isso meu filho sim senhor então saca o canivete e corta a corda mas senhor aí vem a história do mais não tem outro jeito não meu filho você eu vou perguntar de novo você acredita mesmo que eu possa fazer isso por você ele disse sim a solução está nas suas mãos corta a corda quem de nós cortaria no outro dia o corpo de bombeiros encontrou ele completamente congelado agarrado na corda a dois metros do chão porque a nossa fé é vacilante alguém quando nós contamos essa história alguém disse assim mas eu acho que ele pensou veja que criatividade eu acho que ele pensou que tinha algum gaiato ali por perto dizendo corta a corda só pra vê-lo se esborrachar no chão por isso que ele não cortou na verdade nós acreditamos em nós e de teoria acreditamos no senhor porque o senhor há de nos dar de acordo efetivamente com a nossa necessidade e pra finalizar o poeta paraibano escreveu um poema sobre o homem de bem muitos conhecem a história da chegada de lampião no inferno então ele pegou o tema e fez a chegada do homem de bem no inferno e ele conta que o homem de bem a propósito lá no evangelho segundo o espiritismo como nós somos exclusivistas a gente acha que o homem de bem é o verdadeiro espírita é o espírita em si é alguém que segue o espiritismo e na verdade não é isso que está escrito lá o homem de bem pode ser encontrado em qualquer parte então desencarna o homem de bem e quando chega nas portas do céu por coincidência do destino naquele dia haviam colocado um anjo treini um novato para digitar as fichas dos desencarnados e eis então que por um erro de digitação o anjo novato digitou o cpf do nosso amigo dizendo que era ir para o inferno são pedro chamou ele seu fulano de tal ele disse pois não o senhor vai para o inferno ele disse eu o senhor tem certeza ele disse tenho está aqui o senhor não é filho de beltrano cicrano sou sim senhor não desencarnou assim pronto está aqui o senhor vai para o inferno e o homem de bem que antes de mais nada é grato pela vida que tem agradece a Deus não vive de fantasia e é obediente disse se o que eu fiz na minha vida não foi suficiente para conquistar o céu que seja feita a vontade do senhor e então abriu-se as portas de um elevador que levava direto para a caldeirinha eis então que ele vai com outras pessoas para o inferno e quando chegou lá era pranto e grito como nós podemos imaginar fogo para todo lado quando ele chegou como era do seu hábito quando encarnado chegou dizendo foi recebido pelo prodito cujo diabo grão-chefe maior quando ele chegou e disse a paz do senhor esteja contigo mas não isso foi que conversa de paz o diabo já estranhou o negócio conversa de paz aqui não tem negócio de paz não meu amigo disse não mas é porque eu tenho o hábito e aí começou a conversar com um e com outro e fulano que gritava desesperado disse meu irmão se acalme isso aqui é para sempre se você fica gritando é pior esse fogo aqui não vai acabar não é para sempre então a gente se a gente der um jeito a gente se acostuma e foi dando um conselho a um conversando com o outro daqui a pouco o inferno começou a perder temperatura e o diabo começou a estranhar tem um negócio errado aqui não é possível tem alguma coisa errada esse inferno está sossegado demais gente que vivia gritando se esperneando agora chorava mais mansinho e eis então que o diabo preocupado aqui e acolá encontrava ele né conversando com um com o outro eis que o diabo manda um e-mail para São Pedro se fosse hoje seria um whatsapp mas na época era um e-mail mandou um e-mail para São Pedro dizendo meu amigo veja a ficha de fulano aí que eu acho que tem um negócio errada quando foram ver a digitação do anjo treini estava errada e eis então que ele não era para ir para o inferno era para ir para o céu e eis então que o diabo providenciou para ele ir para o céu o mais rápido possível senão ele ia destruir com o inferno porque o homem de bem ele projeta o bem ao seu redor onde quer que ele esteja pena que eu não pude decorar o poema porque ele é todo rimado mas é como a literatura de cordel a chegada do homem de bem no inferno então que para nós meus irmãos deixemos como diz Tagore que possamos construir uma educação espiritual a ponto de chegar e dizer Senhor Jesus estão desfeitas as minhas ilusões de adulto sonhador o teu rosto de realidade Senhor iluminou os recantos sombrios do meu ser onde eu guardava as ambições impensadas com a tua claridade vi que se diluíam as imagens de névoa que adornavam o meu altar de encantamentos esvazia-se a taça dos meus desejos porém me plenifico com a paz que de ti se irradia e já não anelo por mais nada exceto seguir ao teu lado porque é rico de amor o coração que é pobre de poder o ouro escraviza ou mata o afeto asfixiando na frieza do seu brilho deixa que escorram através das tuas mãos cariciosas os afluentes que brotam do teu coração que ama rompe rompe as algemas feitas de metais preciosos e ata nos teus pulsos os elos de bondade para as ligações do amor o tesouro do mundo pesa vergando o possuidor cada vez mais para baixo o tesouro do amor ao contrário ala-o para voar livre e feliz por sobre os córregos do infinito esvazia a tua vida de toda e qualquer ambição para que pobres de poder tenhas rico de amor o coração que Deus abençoe a todos nós as nossas famílias aos nossos parentes desencarnados que estão presentes ao nosso irmão Francisco Fialho que nos acompanha sempre em muitas jornadas e acompanha muitas das nossas famílias que a luz da doutrina dos espíritos possa ser efetivamente a candeia que se acendeu numa noite escura lá há alguns anos nas nossas vidas e que haverá de manter-se acesa para que nunca mais exista treva nas nossas vidas não olhemos para trás sigamos adiante Jesus nos espera sem nenhum sem nenhum preconceito sem nenhuma vírgula de inquietação depositemos as nossas ansiedades e ele haverá de curar todas as nossas feridas muito esperamos tê-lo de volta noutra ocasião Ricardo nós temos alguns avisos aqui iremos transmitir brevemente junto com o congresso espírita lagoano que ocorrerá no próximo fim de semana nós teremos o encontro de jovens que será realizado no auditório da federação vai ser paralelo ao 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 congresso teremos a participação do do Fred já nosso conhecido e do Arthur Valadares no dia 6 do sábado vai ser no sábado às nove e trinta a faixa etária vai dos 15 aos 25 anos maiores informações poderão ser obtidas na livraria já mencionamos o congresso o quinto congresso espírita será realizado nos dias cinco seis e sete sexta sábado e domingo da próxima semana e façam as suas inscrições porque ainda há tempo e a nossa livraria está com uma promoção vamos dizer assim para estimular a participação de todos é que nas compras acima de 50 reais é o a pessoa concorre a um ingresso para o quinto congresso alagoana e podem falar com a Beth na livraria quem comprou já pode voltar lá e pegar o cupom para concorrer ao sorteio bem então vamos acompanhar a nossa querida Teresa na prece final Jesus nosso mestre amigo diante de tão belas palavras de encerramento dessa palestra de hoje só temos a agradecer a ti Jesus a Deus nosso pai pela oportunidade de estarmos aqui presente nesta noite só nos resta Jesus agradecer pelo muito que estiveste por nós e te pedimos continua ao nosso lado como sempre estiveste nos amparando nos protegendo nos ajudando a vencer as dificuldades que Deus nosso pai nos abençoe e que tua mãe amorosa Maria de Nazaré continue a velar por nós que assim seja lembremos-nos da doutrina espírita e do evangelho como fontes inesgotáveis de sabedoria e como roteiro para a nossa transformação íntima muita paz a todos apesar porque o morat ame pode , você Obrigado.